O telefone P da Intelbras TIP 235G é um equipamento de comunicação VoIP, com formas de atendimento, por exemplo, Viva Voice, Rede 7 e Monofone. Suporta até duas contas SIP e interface DRD Gigabit, tornando as ligações por meio da internet. Projetado com tecnologia DHD Voice. Confira agora algumas especificações técnicas. Confira agora algumas características do produto. O TIP 235G Intelbras Telefone, IP, apresenta conector e tecla de atendimento para utilização com rede 7RJ9, proporcionando agilidade no atendimento de chamadas com apenas um toque. Através da tecnologia HD Voice, é possível receber e efetuar chamadas com qualidade de voz superior. O TIP 235G Intelbras Telefone IP é ideal para atender a demandas de empresas, que procuram melhorar seu atendimento delega. Para saber mais, inscreva-se em nosso canal e deixe seu like.